Olá a todos, eu sou o Alexandre Esteves, de volta do fundo do inferno para ver animes de temporada, saindo da temporada de janeiro que tá um lixo, indo pra temporada de abril que tá um lixo, e comigo temos o Sr. Shibena. Olá. Temos o Emeraldi. Oi. Temos o Max. Um oferecimento Distopia Clips, Endcast, Lula Checkpoint, R5 Mon, Macaque Infinito, Aizen, Exército Brasileiro. Igoy. Igoy. John Wesley. Só tô aqui pra falar mal. Lucas64. Em floresta de caralho, o John vai de galho em galho. Pitch. Oi. Rangel. Eu vou falar sobre a situação do país, a gente tá com a merda. Qual o São Paulo? E o Plasma, que está aqui presente do lado. Não foi. Bom, iniciamos. Iniciamos essa temporada maravilhosa com a segunda season de Taterno Rio. Cara, eu não sei se eu tô mais animado pela segunda ou pela terceira temporada, cara. Já tem a terceira marcada? Já tem a terceira marcada. Uma coisa boa que dá pra fazer agora, que o Mal atualizou, é ver o tema Isekai e pular Insta, né? É verdade, né? Agora, galera, tem o tema Isekai ali, ó. Mas é mais legal ver a sinopse, cara, na minha opinião. Eu iria perguntar quem que vai ver a segunda temporada, mas eu vou mudar, na verdade, minha pergunta. Quem terminou a primeira? Eu terminei a parte que foi adaptada no anime, no mangá. Olha aí. Se fosse, tipo, Caio, ficou... O boneco da Taterno Rioja, com certeza, são os raps de animes, né? Claro, claro. É, e também tem a quebra-expectativa, por causa que ele não usa uma espada, ele usa um escudo, né, galera, pô? Lista pelo menos três obras que você conhece que o herói principal usa um escudo, vai. Bofuri, Capitão América, eu, 11 de setembro, Kaguya-sama Okokura-setai Ultra Romantic. Esse é o nome da terceira season? Nossa, mano, mais do mesmo. Quem é que aguenta Kaguya-sama ainda, gente? Pelo amor de Deus. Finalmente um anime sem nem de qualidade, velho. Não defendo, não defendo mais, Kaguya-setai. Ué, não, pera, pera, pera. Agora eu tô curioso. O que fez você migrar de defender para não defender? Eu tenho quase certeza que eu confronto o Israel. Entendi. Tá bom, então vamos passar para, olha, o lendário, hypadíssimo Spy Family. Ele cá está, finalmente. Vamos ver se esse hype todo é justificado. Eu acho que eu vou dar nota 6, mas vamos ver se esse hype todo é justificado. Tanto que parece, ele já foi anunciado como Splitcore. Ah, legal. Mas aí eu tenho um pouco de expectativa da direção, porque é o diretor do OVA lá, do Brunen Kenshin, que é bom. Eu li três capítulos e parou de ser graça no terceiro. Esse vai ser o novo Kaguya-sama, na temporada de Kaguya-sama. Cara, expectativa, personagens legais, divertidinho, não quero Season 2. Eu não queria concordar com o John de uma maneira tão estrita, porque eu, de fato, li três capítulos e já perdi a vontade. Mas fui eu que falei isso. Nossa, que cara fabricaram do caralho. Bom, vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Vai ser, vai ser legal. Eu só não sei se duas Seasons, né, fazem com que tenha estrutura para ter mais roteiro. Vai ser uma nota 5, assim, tipo, vai ser entre 8 e 9. Vai ser aquele espectro ali, um pouco para cima do Chevers e um pouco para baixo do Poggers, tá ligado? É, eu acho que cai aí, eu também acho que cai aí. Bom, vamos seguir para a segunda Seasons de Komi-san, caralho, é isso? Tomara que a produção não caia e a parada volte com toda a força. Será que ele vai seguir a mesma linha de Wonder Egg? Aí a segunda coisa que teve de Wonder Egg... Não, não, cala a boca! Não, não, vai se fuder! Eu acho que Komi-san está mais para a Kaguya-sama do que para a Wonder Egg, porque aquela coisa, aquela repetição absurda, para quem não sabe, já temos mais de 330 capítulos. É, eu acho que cansa, é. Eu acho que eu canso. Vai cansar. Em algum momento eu canso de Komi-san, é muito capítulo. Eu já cansei um pouquinho na primeira temporada, mas ele tenta se reinventar bastante, pelo menos. Gostei da capa. Queria saber se vocês já fizeram piada que o tema tem subtexto ali. A gente só faz piada com o tema ofensivo, por favor, né? Inclusive, o tema que eu uso, né, no site, o Dark Team, tem que atualizar para cobrir essa parte branca, né? Porque está horrível. O que é isso? Parece que eu te ligo, mano. Vamos seguir para Kauaida Kejianai Shikimori-san. Parece bom, hein? Cara, esse daí, tipo, eu estou falando sério, depois que você terminar de assistir isso, se você não quiser sair na rua atropelando ciclista, tudo é tipo Buda. Esse aí já saiu e é aquele delírio coletivo japonês de um cara que está simplesmente zanzando por aí, do nada, parece uma wife perfeita na vida dele. Mas não faz sentido. Mano, todo japonês, ele... Não, todo não, né? 92%. Precisamente 92%. Ele disse que eu, tipo, Ai, não, eu sou muito merda, preciso de uma wife perfeita. Cara, uma vez, eu estava vendo uma live, e aí, tipo, o cara estava, tipo, mostrando o Japão, assim, né? Passeando e mostrando como é o lugar na rua. E aí, todo japonês na rua era, Ah, não, eu sou muito merda, eu preciso de uma wife perfeita. Alguns caíam ainda, assim, no chão. Era exatamente assim. O cara cai, tipo, o cara se joga no prédio falando isso. É muito fácil. Bom, eu espero que vocês tenham falado de sofrimento, suicídio o suficiente, porque agora vamos pra dentro da live com a... Pior que não, eu realmente ouvi até a segunda temporada dessa bomba aí. É muito foda agora, a melhor coisa do mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro da live faz referência clara ao crime do Padre Amaro, de essas heróis. A Rarensão, ó. Hakarenai. Outra maravilha aqui, vamos ver. Isso aí vai ser ofensivo, isso aí vai ser ofensivo. Mas se realmente fizer que nem a capa e usar mina de canhão, eu assinto, pô. Vocês estão zoando aí, pode debochar à vontade, parece uma merda mesmo. Mas eu vou dar minha cara a tapa, esse aí que vai ser fofinho. Do estúdio disso aqui é de necobar, amigo. Vou gostar, vou gostar, botei fé nisso. Vai ser muito ofensivo isso aqui, Alexandre. Deixa eu ter esperança em alguma coisa, cara. O nome dela é Arém, mano. É fofo, confia. Essa é a minha explicativa. Não sei se vocês sabem, mas tipo, há anos atrás, eles falaram uma lenda assim de anime bom, sabe, na temporada. Ô, John, você já tá velhinho pra acreditar nessas coisas, cara. Não tem Papai Noel, tu sabe que é mentira essas coisas, né? Eu não tô entendendo, ele não viu o Date Alive 4? Não, o Date Alive não é anime, é o estilo de vida. Só acrescentando, todo anime que eu assisti ou conheço desse diretor é um lixo. Não sei se isso é um fuzinho, mas vamos pra... Vamos indo para Kakono Inazuki. Eu li o mangá, vai ser horrível, mas eu não sei como é que vai ser a adaptação. Eu não fui com a cara, não. O diretor é experiente, velho. Ele dirigiu o Takagi-san, tá ligado? Grande obra, assim. Dirigiu o Machinara. Grande dificuldade, complexo. Olha o conceito aqui do smartphone, mano. É muito foda. Ô, John, eu te dou 127 reais no Pix se você assistir isso aí. Você não precisa pagar, ele assiste. Ele reclama, ele reclama porque ele assiste. Ele assiste e reclama no Twitter. Ele assiste para reclamar no Twitter, entendeu? Não dá pra reclamar no Twitter. Eu assisto como uma forma de penitência por todos os pecados da vida passada. Rikigakoi niotita no desho meishitemita heart. É o anime dos doutores apaixonados lá. Eu gosto dessa porra. Ah, que você gostou de ser bom. Eu gosto, eu gosto desse anime. Essa equação, ela não é só luz, não. É porque essa equação, ela... Ai, que piada boa, cara. Cardioide. Entendi, porque é heart o nome da temporada. Muito bom, eu gostei. Gostei de ser. Entendi, legal. Seguindo para a terceira season de Honzuki, é isso? Eu vou falar, cara. Eu gostei da ideia do anime. Até gostei do anime em si. Só que a produção dele é tão fraca que eu só não quis continuar vendo. Mesmo eu gostando da ideia, eu não quis continuar vendo. Parece um lixo, mas eu acho que eu lembro. Então você é o estética guy, então, né? É, eu tenho isso escrito na minha identidade. É o trunfo, é o trunfo dos animes. É isso. É o trunfo dos animes, cara. Sinceramente, eu acho que a gente pode pular os dois próximos, eu acho que ninguém liga. Não pula não, me identifica o próximo personagem. Tá bom. Caraca, tem a ponta aqui, que foda, velho. Bota ele pra jogar no seu pau ali, caralho. Tem a Juliana, porra. Tem a Juliana. Não, não, calma aí. Esse aqui é o melhor cast, que bom que o John falou pra gente pegar, mano. Cara, que porra é essa, cara? Isso aqui parece tão bizarro e ruim que eu vou pegar. Nossa, meus presos. Alexandre, eu acho muito interessante você tentar fazer essa piada, etc. Mas você vê mesmo você, tipo, daqui a um mês vendo isso. Alexandre, daqui a um mês, foi mal pra uma linha a mais que você vai ter que apagar na hora de assistir a temporada aí. Agora, perguntando pro John novamente, que ele realmente salvou ali a porra do esqueleto, eu vou perguntar, esse Ush aí pode pular ou não, John? Esse daí tá, tá, pode? Pode, pode. Pode, pode, beleza. Vambora. Summertime Render! Mistério Supernatural! Mistério Supernatural! Eu tenho interesse pelo mangá, porque eu já vi umas fotos, parecem minimamente interessantes, mas o anime vai ser um lixo. Eu não sei se presta, não, mas ele é diferente, eu acho. Olha esse grupo de personagens aqui. Não, ele é igual pra caralho, esse é o ponto. Eu acho que é genérico, os personagens individualmente, o grupo junto parece diferente pra mim. Eu acho que vai ser uma coisa, assim, interessante de se acompanhar semanalmente, mas não vai ser nada destacável ao longo do ano. Expectativa. Não deu muito certo, mas aprecio a ideia. Vamos dar seguimento para Shijonsaikonodai, Maomurabitu, Anitensei, Seru, Silverlink, Latinovel, eu vomitei já. Eu vou, bem sincero com vocês, tá acabando o meu estoque de piada com o Isekai pra esse tipo de vídeo aqui. Eu não sei mais o que dizer, eu só vou passar. Ele já era de um mundo de fantasia, ele renasceu dentro do mundo de fantasia, não é Isekai. É, é, não é Isekai, eu entendi, Shibeno, eu entendi isso aqui. Puta que pariu, vai se fuder, igual a diferença desse anime pros outros. Vamos seguindo, vamos seguindo. Tomodat Game. Caralho, isso é o Danganuropa com o Kai que deu errado, porra. Cara, não, não, peraí, 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 peraí. Essa é a melhor descrição possível, essa vai ser a minha expectativa, foda-se. Isso é a fusão de Osama Game com Kami-sama no Yutori, é isso. A sua descrição foi mais perfeita, exatamente, Flávio. É Kami-sama no Yutori com Osama Game. É ridículo, é ridículo. Eu acho que esse vai ser o pior do ano. Não, mas pelo menos vai ser bem produzido. Não, 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 não vai, não vai. Esse é o pior do ano, definitivamente. Ele vai ser mal produzido pra caramba, ele vai ser patético em como os personagens reagem, assim, as situações macabras ali, vai ser patético em como eles reagem. E vai ser ridícula escrita, assim, dos jogos, ou sei lá o que que eles estão dizendo. Cara, eu acho que vai dar pra dar risada de tão ruim, eu acho que eu... É, dá pra rir de tão ruim, é, esse vai ser ridículo. Ô, o próximo pode pular, Alexandre, eu deixo, nem passa. Vem cá, vote 1 de 5 pra pular a linha inteira. Não, 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 não. Isso aqui é Shoujo na Visual Road, é o que eu falei lá. É o dos ICK e no 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 ICK. Ah, é esse aqui. Ele pulou, animei o outro mesmo. Eu não queria nem abrir esse. Volta naquela porra, volta naquela porra. Tá bom. Otome Game, ICK e no ICK e no ICK e no ICK e no ICK. Vai, Shibena, manda a baba aí. Ela tá presa num deitinho, ó. Ah, pô, valeu. Otome Game no título nem de cor... Nem, não, não, que isso. Cara, isso aí vai ser maneiro. Amor, quando Shibena estiver dormindo, chuta ele, por favor. Masticador Mazoku 2. Eu nem terminei a primeira season. Eu acho que esse Masticador Mazoku aí parece ser, tipo, o terceiro ou pior anime de março, assim, né? Eu vi a primeira season, não é o maior list que já existiu. É só qualquer coisa, mas eu não quis terminar, foda-se. Não, é o maior list, é o terceiro maior list. Isso, exato. Ah, sim, correto. Koiwa Secai Seifuku no Atadê. Esse Koiwa Secai Seifuku, ele tem uma piada legal de início. Mas é aquela coisa, né? Premissa por premissa, o inferno tá cheio, né? Cara, e Secai, que é engraçado, engraçado assim, né? É uma piadinha, não necessariamente é engraçado, mas o título, assim, a ideia é diferente. Tem um monte. Isso aí vai ser igual aquele bagulho do, eu fiquei 300 anos farmando e do slime, tô nível infinito. É engraçado em um episódio e aí ele vira lixo. Eu odeio o Doro, então botei todos os pontos na defesa. É isso, é tudo a mesma coisa. Cara, eu acho que essa tá tipo, não, não vou opinar. É que bom. Amém. Aí a pergunta final, alguém pegou? Eu vou pegar. Vai lá. Eu vou pegar, eu vou pegar. Aí, ó, se vocês não estão satisfeitos com o Futsal Boy, sei lá o quê, ó. Temos agora o Aowash. O Aowash e o mangá é legalzinho, mas o anime não é legalzinho. O mangá, pra mim, é o melhor mangá de futebol, cara. Não que tenha muita competição, né? Tem, mas vocês são energúmenos, mentecaptos? Igual, igual, igual. A concorrência é fraca, igual. Sim, a competição, a competição, o Blue Lock. Blue Lock e Capitain Tsubasa. Giant Killing. Isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser bom. Vocês estão de sacanagem. Que bom, Shibeno? Ele falou a mesma coisa do Futsal Boy. Com geral, tem mais chance de ser bom do que ser ruim. Só que não passa de sexta. Você vai pegar isso, não, né? Você não vai pegar. Não, 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 não. Você não vai, não. Eu lembrei que o Igor falou que Dog Revengers era bom. Eu não confio mais no Igor. É, é verdade. Antes de confiar, galera, antes de pegar o anime, porque o Igor falou que vai ser bom, confia. Lembra que ele falou que vai ser bom, confia Dog Revengers. Isso, isso. Qualquer coisa que eu comento assim, de maneira positiva, eu já tenho que vir com um milhão de dedos para poder me justificar. É claro, cara. Você é o advogado do diabo aqui, cara. É, então, é porque existem grupos aqui. Eu, Shibeno Igói, a gente tem ciência da situação, mas a gente tenta ver um lado bom. Pessoas como o Plasma e o John, eles já querem que tudo pegue fogo. Cuidado de falar que a gente quer que tudo pegue fogo, com a Kyoto aí pode ser uma falsificação da nossa gente. Não, calma, calma. Não fui eu que falei. Eu não me responsabilizo por tudo que cê é dito nessa live. Ô, John, eu recebi uma carta hoje sobre o cara da gasolina, John. Ele tá... Black Rock Shooter! Quer que liga pra Black Rock Shooter e mais? Por que que tá tendo continuação nessa porra? Não, mas nem quem goste de Black Rock Shooter pediu pra Black Rock Shooter. Exato. Essa pergunta do Igor é muito boa. Quem pediu por isso? Furikuri foi um sucesso. Teve a segunda série de Furikuri. Foi um sucesso também. Ninguém gostou, mas foi um sucesso. E vai ter a terceira série de Furikuri também. Sim, é. Eu nunca vi Black Rock Shooter. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Vambora. Ok. Seguindo para Dance, Dance, Dance. Esse eu ouço bem. Esse eu ouço bem. Esse vai ser o melhor da temporada, by far. Essa capa aí é meio estranha, né, mano? Tem, tipo, tem uma tensão sexual ali meio que esquisita. É bizarro, né? Já falei algumas vezes, né? George Ascara é uma das melhores autoras do meio shoujo. E ela tem aquele que cataloga o ser o melhor shoujo, não fantasy. Opa. Que eu já li. Não sei o que ela pode fazer por muito tempo, mas eu acredito muito nela. Porque ela tem uma obra absurda, assim, de wow, né? Então é uma cara de muito, muito. É, diretor de Zombieland. Tem um quadro que viralizou há muito tempo, né? Com os pássaros, assim, com uma louca na página dopla, bonito pra caralho. Talvez seja bom. Eu vou botar fé nesse. Eu vou botar fé nesse. Eu tô impressionado. Eu achei uma coisa que eu não tô com nojo. A minha expectativa é... Vou achar chato, mas vai ser bom. Parece o tipo de coisa que você fala mesmo, seu arrombado. Eu acho que o maior problema de eu gostar desse anime aí é o fato de que... Eu sou heterossexual e homem, né? Tipo... Por favor. Sério, sério. O John, ele é um babaca, mas ele é sincero. Se ele gostar disso, ele vai falar que gostou. E quando ele falar isso, por favor, spamme ele no Twitter falando do KKKK, viado. Tá bom, vambora. Hiro em Tarumono. Vamos ver o que é boa. Parece ser legalzinho. A capa é bonitinha, né? Olha o nome inglês. Eu explico a porra do plot do anime que eu já vi em 40 filmes de Hollywood. Isso aqui eu acho que vai ser uma das piores aberrações da temporada, cara. Não, não, não. Não vai ser tão ruim. Eu vou ser sincero. Vai ser um lixo, mas pelo menos o estilo de arte da capa te deixou um pouquinho simpático. É, é, é isso, é isso. O John resumiu bem. Ele não vai ser bom, mas ele vai ser simpático. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que ele vai ser um anime medíocre, mas vão overtincar tanto. Cara, olha só. Meu Deus do céu, alguém para. Meu, meu coração tá batendo muito forte, cara. Aquilo ali é um Love Live que eu tô vendo? Meu Deus, que felicidade. Calma, calma, John, calma. É que eu sou muito fã de Love Live, cara. Nossa, eu amo todas as minhas. Ô, John, já que você é tão fã de Love Live, fala o nome de duas. É Yuma e a Rina, pô. Você acha que eu não sei? A Love Live, né, velho? O legal é que ele pode chutar qualquer nome japonês feminino que ele tem, tipo, 50% de chance de acertar. Eu sou fã de todas, eu sou fã de todas. Eu amo, eu tenho uma tatuagem da Kazumi, pô. Galera, atenção para o próximo ali, que se vocês lembram bem, foi o meu prêmio de melhor anime de 2022 no Jumento Tio. Foi esse aqui. Meu pai do céu. Ah, isso aqui vai ser uma merda. Não vai ser uma merda. Love All Play, pô, vai ser muito bom, cara. Que isso? Não, não vai ser ruim, não, pô. Ô, John, vamos fazer um jogo. Aponta nessa capa para mim quais são os heterossexuais. Vai. Vai ter aquele pseudo-romancezinho entre os dois da frente ali, ó. Não, não. O primeiro, o primeiro, o da frente. É o Agazela Salditante. Aí, para a direita, aquele que é com o cabelo cinza. Ele é um... Ele é uma bicha reservada. O outro... Nossa, quer dizer, é uma bicha louca de óculos. É um cara louco, loucão. Não, ele é muito gay. Os dois irmãozinhos lá... Não, não vou falar porque senão vou preso. O... Beleza, beleza. O musculoso ali, ele é narcisista, tá ligado? Ele fica, tipo, se olhando no espelho. É igual o Patrick Bateman, só que gay. Certo. E o finalista ali, tipo, ele é hétero, mas os caras vão aguezar ele, tá ligado? Entendi. Seguindo... Pula essa porra, pula essa porra, pula essa porra, pula essa porra. Não, não, esse aqui parece engraçadinho. Pula essa porra. É engraçadinho isso. É doutor Takagin-san, cara, pode pular. Opa! Magia Record de Mahou Shoujo. Isso daqui vai ser particularmente uma das piores coisas que vai ser esse ano. Por favor. Por favor, respeita aqui. Respeita o meu tempo, por favor. Eu... Eu... Eu vou pegar. Atenção todos. Eu vou pegar. Não, não. Vai estar tudo bem. É um anime legal. Esse com certeza vai ser um dos marcos da indústria para que nós olhemos no futuro e percebamos o quão bom a indústria era, porque a partir daqui vai só para baixo. Alguém bota alguma esperança ali no The Aemon? A The Aemon vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Eu coloquei a capa dele é de anime foda-se dos anos... Tipo, tinha um traço que é genérico, mas é anime foda-se dos anos 2010, assim, mais ou menos. Só que a partir do momento que tudo atualmente é um lixo, isso daí se torna nota 5. Antes apenas um arbusto em meio às rosas e hoje em meio ao esterco um arbusto. Cara, resumiu o ano. Paripicomei. Eu tô em dúvida entre a coisa mais zoada que eu já vi e até que dá pra rir. Eu não sei em que nível tá o zoado dele. Se é um zoado, um zoado que cai no... Caraca, que diferente, que loucão, engraçado. Ou um zoado que cai no... Meu Deus, que coisa cringe. Eu aposto num cheat post mal feito. Eu gostei dos temas, música e reencarnação. Tem um monge chinês resgatando uma mina de uma musicista de rua. Vocês tão dando meia foda pra esse anime. Esse episódio dele saiu em março e ninguém falou porra nenhuma dele. Esse é criminoso, cara. Esse é criminoso. Cara, que porra é essa? Peraí, velho. Você é estudo de hentai, caralho. Eu tenho uma frase pra dizer. Boa sorte pros que pegaram. Gunjo no fanfare. Tem saluando nisso? É bom que a temporada já começou. Você já pode ver... Meu Deus do céu, isso aqui vai ser muito ruim. É bom que a gente tá um pouquinho atrasado. Já tem os primeiros episódios saindo. A gente já vê as notas aqui. Nossa, 6.33. Parece até lavagem de dinheiro, sinceramente. Ah, não é RPG. Ah, não, cara. RPG, fudo-san. Ah, não, mano. Não é possível isso. Acho que toda vez que eu leio o Doga Cobo ali, tipo, alguma coisa perto de mim corre, tu né? É Moezinho, tá ali nos temas. É do diretor de Senkossan. Dá pra ser algo inofensivo, pelo menos. Eu entendo a tua sensação. Eu queria compactar com você, mas não. Desculpa, não. Não. Os próximos dois. É... Build, Divide, Code White, que é a sequência do Code Black, que teve na outra season. E depois é ICTOSEN. Ó, eu só queria destacar aqui, ó, que as últimas coisas que saíram de ICTOSEN foram vários setups pra esse ICTOSEN. Não, não, não. Eu não quero comentário sobre isso na minha live. Vambora. Na última season, surpreendentemente, teve uma parada que a gente ficou surpreso por causa de golfe de menininha. Tem outro golfe de menininha aqui. Você não parece tão nicho, não. Ah, Bandai Namco. Ah, vai tomar. É, é. Eu fui igual você e você. Não parece tão ruim. Ah, Bandai Namco vai se fuder. Healer Girl, vai. Healer Girl. Vambora, vambora, vambora. Ele... Eu queria saber a duração dele. Eu acredito que vai ser curto. Eu não queria que fosse curto, porque é do estúdio... O Struity Hearts. Eu gosto desse estúdio. Eu não queria que fosse curto. Eu não queria que fosse curto. Eu vou fazer igual o Nascente fez na outra live. Igoy, eu pego isso. Não. Peraí, mitologia? Witch Studio? Tem cara de ser short. Cara, eu acho que eu vou começar a apoiar o Império Japonês, cara. Peraí, eu vou fazer uma pergunta. Onipan, o pan é de Pantsu? Tá escrito aqui, ó, babão. Adeus. Cara, eu acho que vai ser short isso aqui, cara. Não, não é short. É calcinha mesmo. Na outra... Na outra season, eu tinha colocado a expectativa de quase rir. Agora eu vou botar. Tentei rir. Vocês querem ver o Stab Life ou vambora? Cara, o Stab Life eu só queria dizer que a nota dele já tá morta ali, cara. Já tá boa, já tá boa. Já tá muito boa. Galera, esse anime, ele tem uma coisa muito boa. É que ele poupa nosso tempo. Vambora. Kyokai Senki, Yatogame e Conan. Podemos passar batida? Cara, tu pode... Podemos. O título do Yu-Gi-Oh! Ele tá dando a cal pra gente, cara. Vambora. Ó o Wolf ali. Até tem o Dimash Young ali, ó. Ah, é o do Magisou? É, o do Magisou. O anime do Magisou, porra. Não, esse aqui você tem que ver, caralho. Ó a N.A., galera, ó a N.A. O Bubble! Chegou o Bubble. Parece que não tá esse mundo, velho. Cara, o Bubble vai ser uma das maiores atrocidades. Esse aqui, esse anime, ele é o amálgamo mais merda que vai ter no ano. Na década. Preste atenção. Isso aqui é um filme, se não me engano. E ele tem o Hiroyuki Sawano na trilha sonora. Ele tem o character design do Obata, do Death Note. Ele é escrito pelo Game Oroboot e é dirigido pelo Tetsuro Araki, diretor de Death Note. Tinha aqui. Cara, por que que tem o Oroboot? Isso aqui é um caos, cara. Esse anime é uma bola de câncer. Cara, esse anime, ele... Nossa, isso aqui é o amálgamo do câncer, cara. É o amálgamo do câncer. E deixa eu esclarecer uma coisa. Não é que essa staff é ruim. Eu só acho que nada tem nada a ver com nada. Nada encaixa com nada. Eles jogaram um dado assim, vamos ver qual vai ser a staff do anime. Fechou o olho, jogou o dado, bum. Opa, Game Oroboot, vem. O comparativista, um cara cheio da grana, fez assim. Ai, eu quero o melhor compositor, o melhor designer, quero o melhor tudo aqui. Ele comprou todo mundo, comprou todo mundo só a câmera na massa. É o PSG dos animes. É o PSG dos animes. E um extra ainda. O It Studio, na produção. E tem Kaijuki, Miyano Mamoru, mais o Inoue. Vai ser, no melhor caso, medíocre. Mas ele vale a pena, tá ligado? Ele vale a pena. É, ele é um caso curioso. Ele é um caso curioso. Eu acho que esse anime é tão estranho nessa composição da staff. Que todo jumento de ouro a gente tem uma categoria de piada, sabe? Eu acho que a piada vai ser só pra esse anime. Só pra enfiar esse anime nela, tá ligado? No final do ano. Vamos dar uma seguida? Tiger and Bunny 2. Eu nunca vi o anime, mas eu ouço muito bem. O Tiger and Bunny 1 é foda, pô. Tá louco? Eu assisti o Tiger and Bunny há muito tempo e eu gostei bastante. Eu acho que eu vou aproveitar essa season pra entrar na franquia de Tiger and Bunny. E também aproveitar que tem Usos Cargarden na abertura, o que é muito bom. Temos agora o próximo é Spriggan. É o Netflix também. É o Spriggan e o Shonenka. É. E vai ter anime, mas eu com certeza acho que esse anime vai ser um CG lazarento, assim. Ah, mano, é da David Production da Netflix, cara. Eu confio, não. É, não confio, não. O fato de estar licenciado pela Netflix não quer dizer nada. Só que eles têm licenciado tanto lixo que eu tenho preconceito. Eu não consigo evitar de ter preconceito. Esse basta de ouvir falar bem, viu? Esse é muito BD. Ah, eu conheço esse mangá. Eu já vi esse mangá em algum lugar. É incrível, pô. É incrível. O Igor e os utópicos leram, os apóres ficaram zoando um mês inteiro. Não, vai ser uma merda isso aqui. Dark Schneider, o Adão das Trevas. É muito foda. O mangá é um lixo, é? O mangá, ele é um lapso de lixo e shade, sabe? Ele é do mundo de shade. Ah, então é baita. O que é isso, cara? Esse é maneiro, cara. Esse foi o momento em que eu me arrependi de não ter aceitado a câmera do Igor. A expressão facial dele deve ter alterado em centésimos. Olha, Alexandre, tem como você ler esse título aí, rapidão? É o tal do... Começa com Z, tem outro... Xenxá... Xó. Eu tô falando um risando, tá que não precisa. O nome como é, já é engraçado. Mas é aquele... Tem o... Tem o... Tem o... Tem o... E aí, logo em seguida, o... E aí, logo em seguida, o... E terminando com... E aí, de hoje, ó... Kaito Queen was... Não, peraí, que é isso aqui? Sou eu, Izen. Ah, é tu? Ah, então... Ah, Gotobu Movie. Isekai Quartet Movie! Eu não tava sabendo que isso existia. Não, não, peraí. Hipei pra caralho aqui, ó. Como é que você fala que o cinema tá decaindo, mano, quando tem o Isekai Quartet Movie? O nome do filme é Isekai Quartet Movie. Isekai. Nossa, hipei horrores! Isekai Quartet Movie. Cara, esse aqui vai ser o melhor do do ano, foda-se. Vai ser o melhor do do ano. Caguei. Eu tenho um questionamento. Free Movie 5. Teve quatro filmes? Teve, pô. O plot de filmes são mó bons. Eles ficam num dilema, assim, moral, que ele não sabe se ele vai dar a bunda ou se ele vai nadar. Não tem nada depois de Free, certo? Então, vamos indo ali pra Recycle of the Penguin Room. Pera, esse é o... O Penguin Room? Ah, é Mauário Penguin Room. É, é o Penguin Room do Mauário Penguin Room. Tá, é filme compilado, né? Então, foda-se. Inuo... Não, acabou a indústria. Mano, cara, é o... É o Yuasa, que é tipo, meu pai. Com a Kimura Erico, que é tipo, minha mãe. E com o Matsumotayou, que é tipo, meu avô. Não, acho que parece ser bom essa pô. Pô, esse Inuo parece brabo. O que que é isso? É, isso não é brabo isso não. Eu não sabia da existência disso, cara. Não sabia? Não. Ah, é do... Ah, tá explicado o que parece bom, pô. Esse filme pode bloquear o Onze do Maior, cara. O Carter Design, quem fez o Carter Design é o Matsumoto. É o Matsumoto... Não, isso aqui é a essência do cult. Pegou, pegou a massinha cult, botou aqui outro cult, fez a bolinha, saiu aí, ó. Sem entender 20% é 10. Esse é o ponto, tipo, o Tayou trabalhando com o Yuasa, mano. Tayou, Matsumoto e o Yuasa Masaki. Calma aí, isso aqui salvou a season. Salvou a season. A última vez que eles trabalharam juntos, deu um tal de pingue-pongue aí, eu não sei o que vai passar. É verdade. Não sei se vocês estão ligados nessa parada aí. Não, e é claramente que esse filme vai ser garfado do Oscar pra vermelho. Crescer é uma fera. Nossa, não, não fala! John, 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 não fala esse nome. Não falamos de Storm Red aqui. Parou. Calma aqui na expectativa aqui, ó. Destruidor de tops. Não, Domão, sério, se esse filme não for bom, tipo, cara, eu vou cometer um atentado no bairro da Liberdade. Fujam. Fujam. O Igói tá, tipo, pela primeira vez, que a Juno Kodomo sentiu medo. É verdade. Ah, Conan 25, Gundam 42. Caraca, que é o Shin-chan Movie 30? É esse. Ei, gente, sério. Por que que ninguém mais vê Shin-chan nessa humanidade, por favor? Porque é lixo, Igói. Vamos passar a cena por alto de novo. A gente tem Spy Family, pelo menos eu, pessoalmente, tô catando aqui. Spy Family. Temos Dance Dance Danceu. Parece bacana. Melhor do ano, melhor do ano. Aham. Eu acho que tem a Oaxi também, mas você ignorou isso. Eu ignorei, realmente, pra mim não vai. Temos o Inuo. E o que sobrar das minhas fichas eu boto no Summertime Render. É isso. Pra mim, a temporada é isso. Eu acho que tem Tiger Bunny 2 também, pra acrescentar. E Basted vai ser interessante pra mim, que já vi. A não ser pra vocês. É, o Basted vai ser interessante pra mim. Tá, agora vem a pergunta do que é lá. Tá, tem Spy Family, beleza. Tem Inuo. Agora, entre o Wenzong Countdown Dead Season, o Hanyong e o Zhang Ganyong, qual que vocês acham que vai ser melhor? Acho que é o Xinxianxiong ali. E agora uma segunda questão. Quantas lives vocês ainda acham que vai demorar pra perder a graça essa piada aí? É a próxima. Só vai perder a graça o Shunxianxiong. O do governo chinês tá lá, gente. Não, 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 não. É impossível. O governo chinês, ele vai ver a live. Ele vai mandar uma denúncia pra mim assim, ó. Não vai ter... Eu adoro vídeo de pin. O cara me deu o telefone, vai superar e não deixar... Acho que eu vou mandar de opinião. Os animais chineses estão salvando esse zumbi. Gente, deu, deu. Comentários finais, alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, cada vez que eu vejo o anime, é um pedido de socorro. Por favor, me ajudem. Eu parei no Spy Family, então... Não, não, é sério. Eu estou em constante sofrimento. Tipo, dentro de mim eu não consigo sorrir. Eu faço com vocês irem, mas eu sou um merda. Eu não aguento mais a vida. Alguém me salva. Você é um merda, mano. Palhaço pra guiado, cara. Deixa eu... Eu vou falar a verdade aqui. Comparado a Season 3, tá bom pra cacete. Bom, gente, é isso aí. Obrigado a vocês que têm paciência pra ser essa bosta ainda. E parabéns pra você que tem paciência de realmente pegar os animais pra assistir. E obrigado a todos que participaram aqui. Um beijo. É isso. Acesse a Bossa Descanso. Um abraço.